Hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês do TAF em geral, mas especialmente da natação, ok? Então, já sabe, se inscreve no canal e assiste o vídeo completo. Esse é o canal Nada Mais! Então vamos lá, galera! Eu sou o professor Rodrigo Borges e eu vou te dar algumas dicas do TAF. Pra quem caiu de paraquedas aí, TAF é o teste de aptidão física, tá? É uma prova, tá? É uma prova prática que é efetuada em vários cargos aí, principalmente da carreira militar e da polícia. Então, civil, militar, federal, bombeiros, forças armadas, né? Exército, marinha, aeronáutica. Então, quase todos esses cargos. E alguns cargos públicos também você tem, além da prova teórica, você tem o TAF, que é o teste de aptidão física. Então, a primeira dica que eu vou te dar, que parece uma dica meio besta, meio óbvia, gente, mas você não sabe como tem gente que não presta atenção nisso. Cara, leia o edital. A primeira coisa que você tem que fazer é ler o edital. Você tem que saber exatamente qual é o exercício, o que vai cair e como vai ser esse TAF, pra você poder se preparar da maneira correta. E depois que você lê o edital, você vai procurar a ajuda de um profissional. Por quê? Meu, olha só, pensa. Pra você estudar, muitas vezes você vai no cursinho, você precisa de um professor profissional. Então, pra fazer o seu treino físico, você também precisa de um profissional. Principalmente pra não ter nenhuma lesão. Você não pode se dar ao luxo de se machucar treinando. Então, você precisa de alguém que te oriente pra evitar lesão, pra fazer da maneira correta. Porque tem bastante coisa na internet que fala, mas cara, você precisa de alguém te avaliando. Você precisa de alguém olhando pra você e te dizendo se tá certo ou não. A execução errada dos movimentos te desclassifica. Então, você precisa de alguém olhando pra você pra ver se tá certo. Uma coisa que a galera esquece muito que não pensa é o seguinte. Sai o edital, tá? Você fala, beleza, vou começar a estudar. Aí você estudou português, matemática, geografia, legislação. Tudo que tem que estudar, você estudou. E o teste físico? Você não tá nem considerando que vai ter o teste físico? Meu, qual é a chance disso dar certo? Não vai. Você vai deixar pra treinar só se você passar na teórica? Não dá. Não vai dar certo. Então, a preparação pro seu concurso tem que começar tanto da teórica quanto da prática. Quanto mais tempo você começar a treinar, mais tempo você vai se preparar. Aí sim, você vai ter uma chance de sucesso. A natação, nesse caso, tem um agravante que muita gente esquece. Olha só. Se você pensar na corrida, eu tenho que treinar corrida, tá? Corrida é fácil, mais ou menos fácil. Por quê? Porque você já tá fora d'água, você vai treinar, é só colocar um tênis ali pra começar a treinar. Ah, flexão, a barra. Beleza, eu só preciso de uma barra. Eu só preciso deitar aqui no chão e começar a fazer flexão que eu tô treinando. Cara, natação, se você não sabe nadar, você precisa aprender a nadar pra depois que você aprender a nadar, aí sim você começar a treinar. Então, você tá vendo o tempo que você precisa? Se você já sabe nadar, você só precisa treinar. Mas se você não sabe, você precisa aprender primeiro. E se você deixar pra aprender depois que você passou no teórico, meu, não vai dar tempo. E aí, pra conseguir resultados, você vai ter que treinar e você vai ter que pegar técnica. Gente, natação é muita técnica de nado. Tem gente que tem mais facilidade e tem gente que não tem. Por isso que você tem que começar a treinar o quanto antes. Pra você aprender, pra você melhorar a sua técnica pra ter um bom rendimento. Então, eu vou falar um pouquinho de como é o teste. A maioria dos TAFs, tá? Isso hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, tá? Lembra que eu falei, lê o edital, que cada TAF é um TAF. A maioria vai te pedir pra nadar 50 metros ali pra casa de 1 minuto, 50 segundos ou 40. Não é um bicho de sete cabeças. Não é impossível, não é uma coisa do outro mundo, tá? Dá pra nadar com treino? Dá pra conseguir sim. Nesse teste, você pode sair do bloco, você pode sair da borda ou você pode sair de baixo, ok? E você pode fazer a virada. Tem muita gente que fala assim, ah, não pode tocar a parede. Gente, esse tocar a parede, o que que é? É assim. Se você estiver nadando e você tocar na lateral durante o percurso, ou na raia, ou na parede, o que que vai acontecer? O avaliador, ele vai olhar o que você tá fazendo. Se ele achar que você levou alguma vantagem em tocar na parede ou tocar na borda, por exemplo, se você apoiou ali e deu um impulso, ou na raia, ou na parede, ele pode te desclassificar. Agora, se ele achar que você bateu por acaso, depende do avaliador. Se o avaliador for um cara legal, ele entender que você não fez de propósito. Mas o ideal é que você faça os 50 metros sem tocar nas paredes. Só na parede da virada. Ali sim, ali pode tocar. Não esquece que você tem que estar com uma roupa adequada, pelo amor de Deus. Homens de sunga, mulheres de maiô, arranjam óculos. Gente, o óculos, ele costuma, muitas vezes, quando você mergulha, ele sai. Então, arranjam óculos, aperta essa porcaria desse óculos nesse dia pra não sair de jeito nenhum. Então, agora que você entendeu um pouquinho como é que funciona o TAF, eu vou te dar as dicas para o nado em si. Primeira dica delas. O que é melhor é fazer a saída por cima do bloco, da parede ou por baixo? Ó, a saída do bloco é mais rápida, tá? Ela é a mais rápida de todas. A de cima é a mais rápida, depois vem a da parede e depois a de baixo. Só que você tem que treinar. Quando você está treinando ali, se você tem uma piscina que você consegue treinar essa saída, tá? E sair eficiente, beleza. Então, treina isso. Mas se você não treinou, faz a saída de baixo. Você tem que fazer o que você treinou e o que você é eficiente. Não vai me inventar na hora lá. Você treinou o tempo todo fazendo a saída de baixo e lá na hora, porque tem um bloco, você quer sair do bloco. Se você não treinou, não faça. Próxima dica, virada olímpica. O que é mais rápido, a virada olímpica ou a virada simples? Olha, é a mesma coisa do salto. Se você não treina, não faça a virada olímpica, faça a virada simples. Por quê, gente? A virada olímpica, ela é muito técnica. Então, você precisa estar treinando bastante, você precisa estar sabendo fazer muito bem para ela ser rápida e eficiente. Se você não está fazendo, faça a virada simples. Vou colocar um link aqui em cima, vai aparecer aqui no card, da virada simples. Depois eu coloco também da virada olímpica. Outra dica é a respiração. Quanto menos você respirar, melhor. Porque quando a gente faz velocidade, menos respiração te gera menos arrasto, mexe menos com o teu corpo e você consegue desenvolver uma velocidade maior. Então, você pode respirar ali a cada sete, oito braçadas. Por quê? Porque você precisa gerar um movimento mais contínuo para gerar velocidade. Então, quanto menos você respirar, melhor para fazer velocidade. E quando você estiver treinando, você não vai treinar só velocidade. Porque não dá certo. Você precisa treinar técnica, você precisa treinar velocidade, você precisa treinar força e você precisa treinar resistência. Especialmente força e velocidade. Mas você tem que treinar tudo. E aí, quando você estiver treinando, o seu objetivo no treino não vai ser o tempo do TAF. Você tem que treinar para fazer um tempo de 10% a 15% melhor que o TAF. Então, se o seu edital pediu 50 metros em 50 segundos, você vai treinar para 45 ou menos. Por quê? Porque no dia da prova, muita coisa pode acontecer. Você pode acordar com dor de barriga, você pode estar nervoso, você pode escorregar na hora que empurrar a parede. Então, você tem que se precaver. Você tem que treinar melhor. Porque na pior das hipóteses, você faz o treino o tempo pedido. E você tem que fazer uns simulados também. Lembra que eu falei que você precisa de um professor? Então, ache um professor que te treina. Porque você tem que treinar a natação e você tem que treinar toda a parte física. Então, faça simulados. Isso é importante. Não treina achando que lá na hora você vai resolver tudo. Não. Faça simulados do seu TAF. Galera, então nesse vídeo eu falei um pouco mais de forma geral e como você tem que pensar ali na sua preparação para o TAF. Só que tem a parte da técnica. Então, assiste os outros vídeos do canal. Tem vídeos sobre virada simples, sobre virada olímpica, sobre saída, sobre como nadar mais rápido. Então, dá uma olhada ali nos outros vídeos para você ter umas ideias, para você pegar dicas para o seu treino de natação, para você passar no TAF. E eu espero de coração que eu possa ter ajudado você a passar no seu TAF. Então, treina direitinho e coloca lá nos comentários se você está se preparando, como é que está sendo, como é que foi o seu TAF. Coloca lá e não esquece de assistir os outros vídeos, hein? Tem muito mais para vocês. Esse é o canal Nada Mais.